Ai, Reinaldo, estou com o pressentimento de que você vai falar de Bolsonaro em Londres. Não, eu posso fazer de conta que ele não existe. Se eu fizer de conta que ele não existe, ele deixa de existir? Não. Ou então dizer, não, não tem a menor importância. Isso não tem a menor importância, vamos discutir o que importa. Mas o que importa? Ele está em Londres representando o Brasil. Dizendo coisas. E ele está dizendo coisas para ser notícia. E eu trato de notícia. Eu posso falar, olha, é muito comum, não tem nada demais um presidente ir ao funeral de uma rainha, de uma chefe de Estado, e usar a embaixada do seu país para fazer campanha eleitoral. Isso é muito comum. Acontece a toda hora. Qualquer governante faria isso no lugar dele. Qualquer homem de Estado faria isso no lugar dele. E, no entanto, isso é mentira. Porque o que ele está fazendo lá é, antes de mais nada, além de ser uma ofensa óbvia ao povo do Reino Unido, é ilegal. É ilegal, segundo as leis brasileiras. Mas ele pode cometer uma ilegalidade segundo as leis brasileiras no Reino Unido? Claro que pode. Se ele for lá fora, por exemplo, sendo candidato, fazer campanha eleitoral. E foi o que ele foi fazer. Há aspectos vis. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ver. A primeira dama está fazendo propaganda de moda no funeral da rainha. Isso está documentado. A imagem está aí. É uma falta, além da ilegalidade, de uma falta de decoro tão escandaloso. Tudo tão absolutamente escandaloso. E, claro, os bolsonaristas se zangam porque falam assim Está vendo? Olha aí. Fica criticando. Aliás, botaram para circular o Lula usando o encontro com a rainha para fazer campanha. Uma coisa é você botar na sua campanha e estive com a rainha. Outra coisa é fazer proselitismo lá em Londres. O Bolsonaro, na Embaixada Brasileira, foi ao balcão da Embaixada Brasileira, sacada. Balcão. Olha como eu sou antigo. Olha o Benio Último. Eu falava balcão. Foi a sacada. E aí ele disse lá. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas. Que não quer discutir legalizar o aborto. E um país que não aceita também ideologia de gênero. Esse é o sentimento. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Que isso aqui já é uma campanha. Caso as urnas não sejam favoráveis para deslegitimar a eleição. Tem mais coisa. Eu só quero lembrar que ele fazia... E falando ali para uns cem, cento e poucos brasileiros. Estava ali gritando mito, mito. E essas pessoas estavam ali gritando mito, mito, mito. Alguns talvez de passagem para Londres. Mas talvez moradores também. Ô, Vole e Beni. O aborto é legalizado no Reino Unido desde 67. E Bolsonaro está lá falando contra o aborto. Porque seria toda ditadura de esquerda. Não, eu não estou dizendo. Eu não sou favorável à mudança da lei de aborto, para deixar claro. Mas você ir fazer essa pregação chefe de Estado num país em que o aborto é legal. É como se ele estivesse dando um pito no próprio povo do Reino Unido. Os remédios que usam canábis são liberados na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade. Não só na Inglaterra. Também em países de Galhos, Escócia. Entende? Ideologia de gênero, casamento gay lá é legal. Como é que não existe ideologia de gênero? Isso é uma invenção. Isso é uma loucura. Ah, mas é que tem o grupo X que quer usar o gênero neutro. Sim, mas isso é uma política... Vem cá, qual é o candidato no Brasil que quer legalizar as drogas, que quer legalizar o aborto, que quer derogê de gênero? Não existe esse candidato. Isso, por acaso, está na pauta do Lula? Do Ciro? De quem? De ninguém. Isso é querer desviar para as questões de comportamento outras coisas que são graves que as pesquisas estão mostrando. Por exemplo, a situação dramática, sim, em que vivem os pobres brasileiros, que até agora, segundo as pesquisas, não aderiram ao Bolsonaro, mesmo com os 200 reais. Aí dá uma entrevista ao SBT e diz, eu digo, se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de normal aconteceu no TSE. Está aqui crime de responsabilidade. ir à Inglaterra para fazer campanha lá, e é o que está acontecendo, levando um pastor, um padre, um maquiador da mulher para ficar fazendo propaganda, isso já é abuso de poder econômico, abuso de poder político, desvio de finalidade da viagem. Está claro isso. E aí, para colocar já em princípio, em dúvida, o eventual resultado se for negativo. Aí o Braga Neto participou aí de um almoço numa tal confraria Caves, de empresários, e disse que eles têm números indicando que o Bolsonaro vai vencer no primeiro turno. Não é mentira, não tem. Mesmo quem está fabricando números para o presidente, e existem as pessoas, mesmo quem está fabricando números não lhe dá vitória no primeiro turno. É mentira.